Preciso de ti Preciso do teu perdão Preciso de ti Quebranta meu coração Como a corsa, a ceia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de ti Não posso esquecer Não posso esquecer O que fizeste O que fizeste Como alto é o céu Tua fé Tua misericórdia Sem Tua misericórdia Sem Como o Pai Se compadece dos filhos Assim Tu me amas Afasta as minhas transgressões Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena resistir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena resistir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti E as lutas vêm tentando Me afastar de Ti E as escuridão procuram me cercar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena resistir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Distante de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena resistir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso Preciso de Ti O meu clamor das crianças Preciso de Ti O meu clamor das famílias Preciso de Ti 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 Legenda Adriana Zanotto